O governo provisório anunciou as linhas gerais das medidas econômicas e disse que em duas semanas vai detalhar o projeto que será apresentado ao Congresso Nacional. O que eles anunciaram é o maior retrocesso da história recente do Brasil na educação e na saúde. Por quê? Porque a Constituição de 88 estabeleceu alguns mecanismos de proteção da saúde e da educação, porque entende que a educação e saúde são um direito cidadão e um dever do Estado. Por exemplo, na educação, que é a minha pasta, 25% da receita de todos os impostos do município obrigatoriamente tem que ir para a educação. No Estado, 25% da receita e no governo federal, 18% da receita bruta dos impostos. No governo da presidenta Dilma, nesses últimos cinco anos, ela investiu R$ 54 bilhões acima desse mínimo que a Constituição exige. O que é que eles estão propondo? Acabar com o mínimo. Se essa regra que eles estão defendendo, que educação e saúde só terão reajuste da inflação daqui para frente, tivesse sido aplicado nesses dez anos anteriores, nós teríamos tido uma perda da ordem de R$ 500 bilhões em saúde e educação. Nesse momento de crise, que tem desemprego, que as pessoas estão perdendo renda, que muitas famílias estão saindo do plano de saúde particular porque não conseguem pagar, e mesmo não conseguem pagar, às vezes, a escola dos seus filhos, aumenta a demanda por saúde e educação. Eles estão propondo que o povo, através de saúde e educação, pague a conta dos juros. É um retrocesso inaceitável. Música Música